e sejam todos muitíssimo bem-vindos a o nosso último videozinho do ano eu sei que você tá triste porque não vai ter mais aqui a minha fala com você mas também sei que tá feliz porque esse ano de dois mil e vinte já tá no finalzinho se Deus quiser ano que vem tem vacina e tudo vai voltar ao normal talvez não sei mas vamos lá o negócio é o seguinte sexto ano a gente vai tá falando aqui sobre as questões da nossa segunda prova do terceiro trimestre que você vai fazer aí pela positivo on pelo site da positivo on beleza super fácil super tranquilo você vai entrar com seu login senha que você já tem aquele de realizar as trilhas tá bom e vai aparecer lá no na janelinha de avaliações a provinha pra você fazer ela tem sete questões super fáceis e super tranquilas tá então a gente tá falando de feudalismo a gente tá falando sobre cultura medieval a gente tá falando de burgueses e a nossa primeira questãozinha vai falar exatamente sobre isso e aí você vai ter que marcar verdadeiro ou falso acerca daquele momento da revolução das técnicas agrícolas que nós falamos bastante na nossa sala de aula tá bom então tem a letra a b c ou d e que você vai marcar verdadeiro ou falso também facinho essa tranquila de você fazer a segunda gente tá falando sobre a importância da igreja católica lembra que eu falei pra vocês uma aula que a igreja ela detinha as terras assim que o império romano que caiu e que os feudos foram sendo formados conforme a igreja também foi dando terras para que os pequenos reis para que os pequenos senhores vão ser cuidando dessas terras mais distantes que eles não conseguiam cuidar sozinhos tá e aí a gente tem que lembrar o seguinte que a igreja vai ser instituição de maior poder naquele momento que ela vai coordenar a vida da sociedade ela vai coordenar a posse dos reis ou dos senhores feudais tudo bem ela que vai dizer o que é certo e o que é errado e sobretudo uma coisa que a gente viu recente ela que vai deter o maior arsenal de livros naquela época tá então ela vai também ter no poder dela o poder intelectual que é aquele de ler as antigas escrituras e aí traduzir interpretar e falar para as pessoas como elas devem viver ou interpretar as leituras bíblicas tá bom isso também aconteceu muito através das artes lembra que a gente falou sobre isso a criação das imagens a formação da construção das igrejas então tudo isso estava em poder da igreja tá então essa segunda questão está querendo saber sobre a igreja católica você vai procurar saber as informações que ele te deu aqui você vai marcar as seguintes afirmações que estão corretas então na questão 2 é mais de uma questão que tá certa beleza vamos lá para a questão 3 a gente também continua falando sobre idade média sobre feudalismo e vai ocorrer aí um sistema econômico diferente tudo mais a questão é a seguinte olha só o que que contribuiu para a formação aí dos novos feudos então o que que fez ali aquele rompimento que a gente sai da idade antiga e entra ali na idade média tá é essa pergunta então eu quero que vocês coloquem para mim questão 4 também a gente continua falando o sobre as cerimônias de investidura da do processo de você ser senhor feudal e de você ser um vassalo de você ser um servo tá lembra-se que a gente chamava de contrato de enfeudação isso era feito através de uma cerimônia tá gente e aí essa questão 4 se eu não me engano né tá perguntando pra você analisar que entre essas afirmativas quais que estão correta acerca dessa cerimônia do processo de enfeudação que era quando o senhor feudal é admitia que um camponês ou que um servo se tornasse um vassalo dele tá aquela relação que a gente já já fez então essa é a 4 a questão 5 tá dando uma imagem tá dando na verdade duas imagens aqui pra vocês e vocês vão falar pra mim também entre essas imagens quais se correspondem as afirmativas corretas e também vou marcar também essa só uma de afirmativa correta a 6 tá falando sobre a burguesia tá falando sobre aquela nova classe que é formada com o crescimento dos da dos feudos e aí a surgimento das novas cidades tá então a gente tá falando sobre a a burguesia sobre os burgueses e aí que nessa questão também é mais de uma questão correta então a 6 você vai ver quais questões quais afirmativas aqui estão corretas tá bom e nas 7 a gente também vai ter você vai analisar as afirmativas e vai escolher apenas uma que tá falando sobre o renascimento comercial que é uma matéria que a gente do recente que tá querendo saber o seguinte olha só a cena do fragmento do sistema feudal que foi a queda do sistema feudal que logo depois a gente vai chegar em um documento histórico nós ainda não estudamos mas tá lá na sua apostila é o último capítulo da apostilinha 4 vai tá perguntando como que isso aconteceu esse renascimento comercial e tudo mais se dá uma olhidinha lá que você vai conseguir responder também você vai procurar a alternativa correta beleza depois você vai clicar em avançar e vai finalizar a sua provinha tá bom você pode fazer ela aí quando você achar melhor dentro do período de tempo que ela vai ficar aberta se eu não me engano entre os dias sete e catorze de dezembro tá então fica ligado nisso e boa sorte bons estudos um beijo até a próxima Obrigado.